Aprenderam mais de um milhão e meio de CDs e também DVDs em pouco mais de dois anos de estrada nesse terceiro CD da carreira. Estão mostrando que além de cantar e dançar, também são compositoras. No Boa Noite Brasil, Fantine, Haline, Karim, Patrícia, Ruggi! Ah, linda, você está linda. Oi, loira. Você continua apaixonada? É? Muito, você não está entendendo. Ele é lindo, não é linda? Ele é demais. Querida. Vamos cantar, já. É pra entrar cantando sem você É, a gente oferece essa música pra você Pra mim? Pra você Passou, meu amor, passou, meu amor Passou, meu amor Nunca pensei que encontraria Alguém para amar Nunca acreditei que viveria O amor Quando te vi Meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho O amor Quando te vi É a voz do amor É a voz do amor Que vem do meu coração Preciso de você Ser aqui em mim Vem ser minha vida E agora não deixo de sentir E agora não deixo de sentir Respirar Respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz O disco delas tem uma mensagem E eu apaixonei por uma música E eu apaixonei por uma música O nome dela é Por onde quer que eu vá Não é? É lindo A música que a gente fez A música que a gente fez Para os assuntos Eu não sei Eu vejo vocês assim cantando Eu adoro as músicas que vocês cantam Mas quando vocês cantam O hino, a amizade, a fraternidade Como é essa música aí Por favor, mostre ao Brasil Ladies and gentlemen Lançamento O hino, o hino, o hino, o hino O hino, o hino, o hino, o hino, o hino Por onde quer que eu vá Eu sei que nunca é melhor Estar só Por quanto tempo eu caminhar Sempre um amigo de verdade Eu vou encontrar O sorriso de uma fã Revelou Todo o sentido De lutar e de viver O seu amor Faz minha força renascer O meu amor Pode fazer você feliz O nosso amor Segue por longos caminhos Que um dia vão se encontrar O sorriso de uma fã Revelou Revelou Todo o sentido De lutar e de viver O seu amor Faz minha força renascer O meu amor Pode fazer você feliz O nosso amor O nosso amor Segue por longos caminhos Que um dia vão se encontrar Se a graça do céu Todo escurecer E a solidão E a solidão insistir Basta olhar Dentro de você Sua própria luz Vai brilhar Pra te guiar O seu amor O seu amor Faz minha força renascer O meu amor Pode fazer você feliz Pode fazer você feliz O nosso amor Segue por longos caminhos Que um dia vão se encontrar O seu amor O seu amor O seu amor Pode fazer você feliz O seu amor Pode fazer você feliz O seu amor O nosso amor Segue por longos caminhos Que um dia vão se encontrar Que um dia vão se encontrar Longos caminhos Que um dia vão se encontrar Que um dia vão se encontrar Que um dia vão se encontrar Longos caminhos Que um dia vão se encontrar Longos caminhos